Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo as questões de física do vestibular do primeiro semestre de 2020 da FATEC. Eu vou fazer agora a questão 39. A questão fala assim. Recentemente, uma empresa britânica apresentou um protótipo de um motor a jato hipersônico que permitirá às aeronaves comerciais voarem a uma velocidade muito acima da velocidade do som, fazendo com que uma viagem de São Paulo à Austrália dure aproximadamente 4 horas. Atualmente, essa viagem dura cerca de 24 horas. Isso só é possível devido ao fato de o motor ser alimentado por uma mistura de hidrogênio e oxigênio. Esse motor suga o ar à sua frente, fazendo com que os gases, antes de entrarem no combustor, sejam resfriados por um sistema denominado pré-cooler. Esse dispositivo consegue resfriar os gases, variando a temperatura de 1.000 Kelvin em cerca de 5 milissegundos. Assim, ele aumenta a eficiência do combustível. Com base nessas informações, podemos afirmar que a taxa de variação do resfriamento térmico em graus Celsius por segundo é... Então, se a gente for pegar a pergunta do problema, ele quer a taxa de variação do resfriamento térmico em graus Celsius por segundo. Então, a gente pode dizer o seguinte, que o resfriamento tem que ser em graus Celsius por segundo, certo? Aí, eu sei que graus Celsius vai ser a variação de temperatura e segundos a variação de tempo. Se a gente for pegar os dados do problema, ele disse que os gases variam uma temperatura de 1.000 Kelvin. Então, você tem que lembrar que a variação em graus Celsius é a variação em Kelvin e, no caso do problema, de 1.000 Kelvin ou 1.000 graus Celsius. Ele falou que isso tudo vai durar 50 milissegundos. Então, a variação do tempo vai ser de 50 milissegundos. Ou seja, 50 vezes 10 a menos 3 segundos. Agora, é só substituir aqui e resolver a questão. Vai ficar assim, R é igual a 1.000 divididos por 50 vezes 10 a menos 3. Fazendo essa conta aí, eu chego à conclusão que isso vai me dar 20 mil graus Celsius por segundo. 20 mil graus Celsius por segundo é a letra B, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço!